O ciclone lá no Rio Grande do Sul, e as chuvas seguem atingindo aquela região do país, não só o Rio Grande do Sul com o ciclone, mesmo quando não se trata de um ciclone assim reconhecido formalmente pela meteorologia, nós temos convivido com chuvas muito fortes naquela região do país, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. A gente vai agora até a União da Vitória para conversar com o Tiago Amaral, da Jovem Pan, lá de União da Vitória. Tem mostrado para a gente com alguma frequência, né, Tiago, esse cenário aí para quem está nos acompanhando pela TV e não pelo rádio, para quem está no rádio, são ruas que mais parecem rios, dada a quantidade de chuva por aí, né, meu amigo? Bom dia. Olá, Rafael, bom dia a você, bom dia aos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Realmente, né, estamos já há pelo menos 25 dias com várias ruas do município de União da Vitória, no sul do Paraná, assim, debaixo d'água. Tanto é que ontem, aqui no município, esteve visitando o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, ele veio juntamente com a Comitiva da Defesa Civil do Governo Federal, esteve presente o vice-governador do estado do Paraná, Darcipiana, para ouvir, tanto de autoridades aqui do município, quanto da população em geral, possíveis soluções futuras para tentar amenizar os problemas das cheias que são ocasionadas pelo Rio Iguaçu. O governo federal anunciou também um repasse de R$ 2.160.000,00 para ajuda humanitária. O que seria essa ajuda humanitária? A compra de alimentos, colchões, enfim, medicamentos para ajudar essas famílias que foram diretamente atingidas pelas águas do Rio Iguaçu. Cerca de 40% do município ficou inundado. Nesse momento, as águas deram uma pequena baixada, mas olha só, a chuva voltou com força nesta manhã de quinta-feira. Falando em chuva, dados do mês de outubro pelo CIMEPAR mostram que pelo menos 13 cidades bateram seus recordes históricos na questão pluviométrica desde o ano de 1997, quando começou a série histórica feita pelo CIMEPAR, que é o órgão do governo que faz o monitoramento das questões climáticas. São ao todo, então, 13 cidades que tiveram esses recordes. Além aqui de União da Vitória, que choveu 620 milímetros, tivemos ainda cidades como Pato Branco, Palmas, Porto Amazonas, Francisco Beltrão, Curitiba, Guarapuava, Pinhão, Rio Negro, Fernandes Pinheiro, Laranjeiras do Sul, Cruzeiro do Iguaçu e Cândido de Abreu, que tiveram chuvas acima da média histórica no mês de outubro. E as notícias ainda não são nada agradáveis, visto que o mês de outubro deve ser muito chuvoso por aqui na região de União da Vitória, assim como também em várias regiões do estado do Paraná, como você bem disse, também nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rafael, Lívia. E aí E aí